Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo uma dica pra você muito importante e muito simples. É uma planta que você encontra com facilidade em vários locais. E é um excelente remédio natural pra quem está sofrendo da visão, da cabeça fraca, embaçada, que está com glaucoma, ajuda a combater o glaucoma. É uma bênção. Também pra você que está com queda de cabelo, caindo os cabelos, e o cabelo não cresce, esse aqui ajuda tanto a crescer como parar de cair. Tem muita vitamina A. É uma bênção essa planta. Ela também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Com isso, aumenta a nossa imunidade. Faz o nosso intestino funcionar direitinho. Não dá diarreia, não. Equilibra o intestino. Se você está sofrendo com gás, prisão de ventre, fica com a barriga lixada, tá aí um chá pra você que vai te ajudar a equilibrar, aí você ter saúde no seu intestino. Ela também ajuda a equilibrar a pressão arterial. Você que fica com a pressão alta, outra hora baixa, sua pressão não tem equilíbrio, é uma bênção pra pressão, pois equilibra a sua pressão arterial. Ela também previne tumores, previne o câncer. É um ótimo remédio pra fortalecer os ossos. É uma bênção, tá? É uma bênção mesmo. Tanto você comendo, quanto você tomando o chá, tá? Agora, eu gosto do chá, porque o chá traz um resultado mais rápido do que você comer no dia a dia uma quantidade. Então, se você não conhece, hoje eu estou falando da taioba. Taioba mansa, tá, gente? Tem uma taioba que é venenosa, né? Essa não. É a mansa. É essa aqui. Vou te mostrar mais na foto aqui pra você ver melhor. Mais de pertinho. É essa aqui. Você encontra em hortifrutis, nos quintais, em vários lugares. Eu vou te ensinar como você vai fazer o chá, porque a gente usa também isso aqui, o talo. Quando a gente come, a gente só usa aqui. Só pega as folhas e tira, tá? Mas você vai usar o talo no chá. Não coma. Ela tá a ioba crua. Não coloque suco e vitamina. Nada disso. Ela tem que ser refogada. Ou feito o chá. Agora, eu vou fazer agora, que o resultado é muito mais rápido. Como os talos demoram mais um pouquinho, eu vou colocar os talos a ferver. Junto com a água, tá bom? Daqui a pouco eu venho com a taioba. Aqui. Por que o talo? Porque o resto já vai junto depois. É porque é mais grosso um pouco. Você vai usar-se cerca de 800 a 1 litro de água. Se você é uma pessoa que gosta de beber líquido, então pode colocar 1 litro de água, porque você vai dividir em duas doses. Tá? Ela vai secar um pouco, vai ferver um pouco aqui. Então, vai ter 1 litro. Agora, se você não gosta de tomar muito líquido, você coloca aí 800 ml pra ferver. Já junto com o talo. Agora, deixa ferver. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Você deixa os talos ferverem por 10 minutos, tá bom? Aí você vai colocar as folhas com ele fervendo mesmo. Você já pode colocar as folhas. Agora, 2 minutinhos só. Deixa só ferver 2 minutos e pode desligar o fogo do seu fogão ou a sua chaleira, tá bom? Então, ferver 2 minutos, desligar o fogo do seu fogão ou a sua chaleira. E assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já vai tomar a sua primeira dose. Você vai tomar 2 doses ao dia, de 12 em 12 horas, durante 21 dias seguidos. Depois de 21 dias, se você quiser continuar com uma dose ao dia, você pode continuar a manter pra sempre. E comer. Todas as vezes que fizer o chá, você não joga fora a taioba que você fez, não. Você come ela também, porque o resultado vai ser muito melhor. Quem está com o coração fraco, o chá de taioba é excelente pra fortalecer o coração. Ajuda a fortalecer o nosso coração. É uma benção para o coração. E também você que estiver com anemia, também ajuda a combater a anemia, tá bom? Então, tá aí a minha dica de hoje pra você. Simples, fácil, mas que é uma benção. Ah, sim, uma coisa também importante. Uma folha de taioba só pra fazer o chá. Se elas estiverem pequenas como a minha, você coloca duas. Mas, geralmente, as folhas de taioba são enormes. Então, uma só é suficiente no dia. Não precisa mais, tá bom? Eu só coloquei duas porque as minhas estavam pequenas. Então, uma por dia. Tanto pra beber, como pra comer no seu dia a dia. Muito obrigada pelo carinho. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.